Bom dia gente, boa tarde ou até mesmo boa noite né, é isso aí, você está assim agora assistindo esse canal do YouTube do Eliezer Evangelista, aqui você encontra variedades né, não é possível que você não vai encontrar uma, pelo menos que lhe agrade né, tem mais de 200 vídeos aí nesse canal, aí você pode escolher, tem até a minha playlist aí né, playlist organizada com assuntos realmente pertinentes né, aí você pode acessar a playlist e você verá que tem muitas opções para que você possa assimilar, tá certo? Bom, é o seguinte, eu quero passar agora uma nova informação que eu já tenho aqui nos meus vídeos na área de tecnologia, como você gravar 15 minutos pelo WhatsApp, sem ficar segurando, mas esse aqui agora eu não posso precisar até quantos minutos grave, mas pelo menos eu posso dizer que ele grava um bom tempo, sem também você tá apertando no microfone, então eu vou agora ao WhatsApp aqui ó, cliquei no WhatsApp, vou procurar aqui um, um, o meu tipo zap opcional eu diria, pronto, vou abrir a janela do meu zap opcional, número claro, aí aqui ó, você vai ver que na janela aqui, tem aquele microfone que você aperta para falar, aí eu aperto nele em silêncio e vou subir ele, enquanto ele estiver subindo, vai aparecer um cadeadozinho aberto, aí eu vou subindo até o cadeado fechar, quando o cadeado fechar, o cadeado desaparece, mas automaticamente embaixo, aqui onde tá o cursor, você vai ver que fica aparecendo a numeração de segundos, um, dois, três, quatro, cinco, pronto, então isso significa que já está gravando, ah, o que você tiver de falar, eu vou fazer só um exemplo aqui, certo, quando você encerrar ou não tiver mais o que falar, aí você vai optar ou para enviar ou para cancelar, você vai ver o nome na mesma janelinha aqui, cancelar em letra vermelha, ou você clica nele e cancela, ou então você clica no, no verdinho aqui para enviar, vou só mostrar como é que você faz, eu apertei aqui no microfone, ó, aí já tá subindo aqui a numeração e o cadeado em cima, eu vou subindo aqui, ó, vou subindo, subindo, sumiu o cadeado, mas já permanece aqui gravando, já tá em dez, onze segundos, já tá gravando aqui a minha voz, certo, então é isso aí, e aqui você tá vendo aqui em vermelho a palavra cancelar, ou então a palavra enviar, como eu não vou enviar nada agora, eu vou clicar em cancelar, aí você tá vendo que já tá gravado aqui isso aqui, mas se eu cancelar, claro que não vai ser enviado, e se eu clicar na frente do cancelar direito, você vê que tem essa bolinha verde com a setinha indicada para a direita, você pega, clica nela, eu aqui tanto faço que cair em qualquer uma, porque você aqui tá vendo exatamente o procedimento, né, ok? Então é isso, eu vou encerrando por aqui, e eu quero sugerir que você, que ainda não foi inscrito nesse canal, no canal do YouTube da Leza Evangelista, que você inscreva-se abaixo desse canal aí, certo? Você inscreva-se, você pode clicar no joinha, né, isso aí, dá aquele like, você pode também comentar algo, para comentar, é, você, no vídeo, você, claro, você vai subir, né, subir lá para o finalzinho, você pega, vem a opção de inscrever, você escreve algo ali, algum comentário, e também você pode compartilhar com todos os seus contatos, tá certo? É isso aí, tamo junto! Então é isso aí, vamos ajudar o canal do YouTube da Leza Evangelista, e bem vos vai, que Deus vos abençoe, tchau, tchau, bye, bye!